Importante, todos na vila contra Corinthians, Fluminense e Grêmio. Roubada de bola do Ibsen. Trabalhou com o Neymar. Neymar protege do lado esquerdo, dá uma penteadinha na bola, aquela passada com o pé sobre ela. Na sequência ganhou. Torcida gosta. Ele joga pro Elano. Elano tentou o levantamento. Linda a bola pro Borges, a chance! Gol do Santos! Gol do Santos!